Nesse vídeo irei te mostrar todo o passo a passo de como fazer o resgate dos seus cupons da Uber, né? Pra você que participou da promoção Neon e indicou os seus 5 amigos. E aí, como fazer o resgate desse cupom de 20 reais pra Uber? Fica comigo que vou te mostrar todo o passo a passo nesse vídeo. Mas antes, quero deixar na descrição alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação, tá galera? Inclusive, se você tiver interesse em solicitar o seu cartão de crédito da Trig, vou estar deixando o meu e-mail na descrição desse vídeo pra você solicitar de forma simples e facilitada o seu código. E ainda se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado pra você participar e tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais. E agora, sem mais delongas, vem comigo conferir todo o passo a passo do resgate dos cupons promocionais da Uber. Bom pessoal, e antes de fazer esse procedimento, você tem que estar baixando o aplicativo da Uber, tá? Pode ser o aplicativo aí de corrida ou também o aplicativo Uber Eats, né? Com o aplicativo de delivery, né? Pra você pedir sua comida, ok? E nesse exemplo, irei estar utilizando o aplicativo de corrida mesmo, tá? O aplicativo oficial da Uber. Bom galera, já logaram aqui no aplicativo da Uber, né? Vocês podem ver aqui abaixo no rodapé, tem a opção página inicial, atividade e conta, né? Você vai clicar na opção conta. Enquanto isso, galera, já deixa aí abaixo seu like, tá bom? Se inscreva em nosso canal e ative também as notificações pra não perder os próximos vídeos. Aqui como vocês podem ver, né? Já estou na página de contas, tá galera? E aqui tem a opção Uber Cash, né? Então você vai dar um toque nessa opção. Vocês podem ver, né? Que eu já tenho R$20 adicionado, né? Já fiz um teste e deu tudo certo, ok? E agora pessoal, após clicar lá na opção Uber Cash, vai abrir essa tela. Você vai descer até o finalzinho aqui dessa página. E aqui abaixo tem a opção adicionar o código promocional, ok? E aí você vai dar um toque aqui nessa opção. Na próxima tela vai informar pra você estar inserindo o código promocional, ok? Vou pegar aqui um código rapidinho e já volto. Bom galera, agora eu vou estar colando aqui dentro, né? O meu cupom promocional. E agora eu vou vir na opção adicionar. Como vocês podem ver, o saldo era de R$20. Já adicionei mais R$20. Vou estar atualizando agora o aplicativo. E tá aí pessoal, como vocês podem ver, né? O saldo disponível na carteira, R$40. Vira aí galera, como é muito simples e fácil fazer esse procedimento. Se você gostou, deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações pra não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê na próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.